Pessoal, nós vamos falar aqui sobre o caso do Josiel Nunes da Silva. A idade do Josiel? 22 anos. Nós estamos falando aqui como uma pessoa da família, a gente vai preservar, claro, a imagem dela, né? E a gente está aqui apenas com o seguinte objetivo, de trazer para vocês o início desse acompanhamento que a gente vai fazer. Óbvio que o Josiel era uma pessoa muito conhecida lá, né? Era, bastante. A idade dele era? 22 anos. Ele tinha profissão, só estudava ou trabalhava na roça? Não, ele já terminou, eu tenho ensino médio completo, só trabalhava na roça. Ele morava com vocês mesmo, com os pais? Era com a minha mãe, meu pai e meus dois irmãos aí, fora ele. Qual que ele morava lá? Com a minha mãe. Qual é o nome do local lá? Com o povoado Altão. Altão. É, só namorado que era a vantagem. O último contato seu com ele foi o que foi? Sábado. Sábado, com o filhão. Você via lá e depois vem para casa. Eu moro aqui no povoado Carlinhos. Pronto, foi o último dia que eu vi ele. Aí ontem à noite a minha mãe ligou falando que tinha encontrado ele, já sem vida na estrada. Já no começo, na verdade, ela ligou para você? Foi, falou. Nossa, quer dizer, alguém que comentou com ela e ela já ligou para você? Foi. Aí o meu tio e meu irmão foram lá olhar para saber se era ele mesmo. Quando chegou lá era. Aí ela ligou para mim. O meu pai estava lá também aqui no povoado Carlinhos, que ele estava trabalhando e foi para lá. Quer dizer, esse último contato seu, ele estava tranquilo. Com esse último contato seu, ele não deu uma chave, ele não teve problema. Não. Era uma pessoa que não tinha problema com ninguém. Com ninguém. Tranquilo, né? Não tinha intriga com ninguém. Hoje a gente tem visto algumas situações, alguns crimes por motivo fútil e a gente tem noticiado muito aqui. Por uma bobagem, hoje as pessoas estão tirando a vida de outras. A gente já teve vários casos, vários exemplos aí. Enfim, a gente vai estar acompanhando também o caso dele. A questão que você justamente teve, vocês estão previdenciando para? Para amanhã. Para amanhã, no caso de terça-feira, né? É. O horário ainda está para definir. Está definido o horário ainda. É isso. Ok, então. Obrigado, viu, pela sua atenção. E, obviamente, que a família não quer outra coisa. Agora é a justiça, né? Saber o porquê disso, né? Sim. E o porquê fizeram isso com o garoto? O porquê fizeram isso com o garoto? Rapaz jovem, muito jovem, por sinal. E é isso, gente. A gente está acompanhando. E no próximo vídeo, a gente vai torcer que tenha já novidade sobre o caso. A gente vai agradecer. Aqui é a moça que conversou com a gente, pessoas da família. Falando aqui direto do IML de Arapiraca. Aquele abraço. E se você souber de alguma coisa sobre este caso que possa ajudar, denuncie 181 desde que denuncia. Sua identificação é mentira no mais absoluto sujeito. A melhor imagem que você enquadra é de seis minutos. Tem muitas. Sábado, ele estava lá com a gente, rindo, sem nada. Porque eu não demonstrava nada. Normal, como todo mundo. Como sempre, quando ele estava lá com a gente. Ele foi um... Ele foi um... Ele foi um... Ele foi um... Obrigado.